Olá, tudo bem com você? Muito prazer, meu nome é Samira, eu tô gravando esse vídeo pra te contar um pouquinho da minha experiência com rosa amazônica ou rosa mosqueta amazônica. Eu tô usando ele já tem aproximadamente um mês e meio aí, e eu decidi gravar esse vídeo pra te contar a verdade sobre ele que eu ainda não vi ninguém falando. Então, eu quero esclarecer porque que nem todo mundo consegue ter realmente resultados com ele, quero te ajudar a decidir se realmente é um produto indicado pra você, se ele realmente vai funcionar pra você, e se você decidir comprar, eu quero te mostrar como que você faz pra comprar direto do fabricante e receber na sua casa com total segurança e ainda conseguir um super desconto. E bom, gente, eu já adianto aqui que eu não sou blogueira, tá? Por isso que eu não vou mostrar o vidrinho aqui, eu não sei como que funciona essa questão aí de direitos autorais e tal, se eu posso mostrar a marca, prefiro evitar problema, eu não sou patrocinada, só tô aqui pra contar o meu depoimento, tá? E assim, eu já tô com 34 anos, desde os 30 anos mais ou menos aí, eu comecei a notar os primeiros sinais de envelhecimento na minha pele. Primeiro que a minha pele é muito clara, então eu sempre tive problemas com manchinhas, principalmente aqui, ó. Já quero esclarecer também, gente, que ó, eu não tô de maquiagem, tá? Tô passando esse produtinho aqui pra limpar, ó. Eu não tô de maquiagem, eu tô só com rímel e batom, ó, com a pele limpa. Porque é muito fácil, olha, tô sem maquiagem. É muito fácil. A gente vem falar de um produto de beleza de pele com um rosto cheio de reboco de maquiagem, né? Então, assim, eu tô mostrando a minha pele aqui, ó, nua e crua, tá? É isso aqui. Então, gente, eu sempre tive esses probleminhas, assim, de manchinhas, tá vendo? E também, depois, né, dos 30 anos, eu comecei a notar que eu comecei a ter as marquinhas de expressão, que é aqui o bigode chinês e os pés de galinha. Só que eu sou muito medrosa pra fazer tratamento estético, eu acho que é muito invasivo, é muito caro. E dependendo do tratamento, o resultado é meio que definitivo, né? Porque até acabar aquele efeito lá, demora um tempo. E se você não gostar, você tem que conviver com aquilo, né? E você se olhar no espelho todos os dias e não se sentir bem é a pior coisa do mundo. E era o que acontecia comigo. Como eu tava com muitas linhas aqui, eu não tirava mais fotos sorrindo, gente. E que tristeza, né? Uma pessoa com 34 anos não poder tirar fotos sorrindo. E aí eu vi várias blogueiras falando do Rosa Amazônica aí e tal. Pra eu resolver pesquisar mais sobre ele, entrei lá no site. E o que me deixou confiante é que eu vi que a composição dele é realmente uma composição eficiente, que não ia causar nenhum tipo de alergia. Inclusive, ele é aprovado pela Anvisa, tá liberado o uso aqui no Brasil. E eu sabia que é alguma coisa, sim, que realmente ia cumprir o que promete. Ele, gente, tem 11 efeitos em um só produto. Alguns dos efeitos dele são clarear e uniformizar o tom da pele. Então, as manchinhas que eu tinha já clareou quase tudo, tá? Também é suavizar a linha de expressão, acabar com as rugas, combater o envelhecimento precoce, promover a renovação celular. Ele é muito bom pra estrias também, marquinhas de foliculite. Ele é muito bom também pra preencher, né, onde tem as linhas de expressão, deixar a pele mais firme. Então, gente, é um produto completo. Ele tem a rosa mosqueta, que é um anti-inflamatório e cicatrizante muito bom pra pele. O ácido hialurônico, que é o que preenche, né, os buraquinhos que formam as linhas de expressão. O colágeno verissol, que é o colágeno específico, que ele age profundamente na pele. E também o retinol, que é muito importante pra fazer a renovação celular. O retinol, ele vai fazer a sua pele trocar as células velhas pelas células novas. Então, você vai estar sempre com a pele jovem. Mas, gente, eu já vou dar um aviso aqui. Se você decidir experimentar, toma muito cuidado onde você vai comprar. Infelizmente, o rosa amazônica, já tem gente que tá replicando ele e vendendo o rosa amazônica aí com fórmula adulterada. Então, se você decidir comprar, compra somente no site do fabricante, que é o site oficial. Só lá você pode comprar o rosa amazônica original, tá? Lá você compra no fabricante e recebe na sua casa. Não tem nenhum intermediário, não tem mais ninguém envolvido nisso. Vou deixar pra você aí na descrição e também no primeiro comentário o site oficial exclusivo do fabricante, que é onde eu comprei o meu, tá? E assim, gente, depois, né, que eu comecei a usar ele, eu notei que clareou mesmo. Olha, eu não preciso nem ficar falando muito, né? Olha, dá pra ver que clareou. Aqui, as linhas de expressão já sumiu quase tudo. Só que nem todo mundo tem resultado com ele. Por quê? Porque não usa direito, gente. Você tem que usar ele direitinho. Você vai pegar o sérum rosa amazônica e você vai passar ele na pele limpa e seca. Então, você lava o rosto e aí você não vai esfregar. Você vai pegar ele, as gotinhas, e vai colocando assim, onde você quer ter o resultado. Aí você vai dando leve batidinhas e espera ele secar. Depois que ele secar, aí você pode passar o seu proteção solar, passar uma maquiagem, porque ele tem o efeito de lifting instantâneo. Até 10 minutos que você passa ele, ele seca e dá aquela puxadinha assim na pele. Só que é bom você usar ele por, no mínimo, 4 meses. Apesar dele ter esse resultado de lifting imediato, se você usar ele por mais tempo, ele vai agindo e vai melhorando cada vez mais a sua pele. Aí ele vai clareando as manchinhas, ele vai diminuindo e suavizando as estrias, ele vai deixando a sua pele mais hidratada, mais macia, mais firme. Então, ele tem essas duas funções. O resultado imediato, por exemplo, se você tem um evento aí, e você quer ir lá toda bonitona, com a pele lisinha assim, aí você passa ele antes da maquiagem. E também, com o decorrer do tratamento, ele já vai deixando a sua pele toda renovada, com um aspecto saudável. Dá pra ver, assim, aquela pele jovem, aquela pele viçosa. Tá joia, gente? Então, se você seguir tudo que eu falei aqui, com certeza você pode sim ter um ótimo resultado. Mas se você se sentir segura, não tem problema, porque o fabricante lá no site, você vai ver que ele te dá uma garantia de 90 dias. Então, você compra o rosa amazônico e experimenta por 90 dias. Se achar que não teve resultado, é só voltar lá no site e pedir seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Mas se você ficar com alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários, depois eu volto aqui e vou te responder. Tá joia? Um abraço e até mais!